Novidades do caso Gilson Estrozzi aqui em Porto Ferreira. Eu converso agora com o doutor Miguel Carlos Capobianco Jr., delegado responsável pela investigação deste fato. Doutor Miguel, novidades no caso? Nós conseguimos recuperar um dos objetos que foram subtraídos durante o latrocínio e em continuidade às diligências nós identificamos o terceiro indivíduo que estaria envolvido no roubo com resultado morte e na posse dessas informações foi solicitado junto ao Poder Judiciário a plantão de Ipirassununga a decretação da temporária desse indivíduo qual foi decretada e atualmente esta pessoa, enquanto se for agir da justiça. Logicamente que o senhor ainda não pode dar detalhes justamente para não atrapalhar as investigações mas dentro, em breve, a Polícia Civil terá esse indivíduo preso. Sim, as diligências policiais que estão sendo desenvolvidas pela Polícia Civil são ininterruptas e tão logo ele ser surpreendido será dado cumprimento ao mandato de prisão temporária e ele será recolhido. Obrigado. Obrigado.